Espera, Floripa, o dia não era pra ser assim, mas espera. Espera só um pouquinho que esse silêncio, esse vazio, por mais incrível que possa parecer, é um sinal de amor. É só um cuidado, um zelo, é pelo velhinho do dominó, pela criança que corre. Espera que é pela rua cheia, pelo peixe, pela risada larga, pelo casal bonito que também espera o casamento. Espera que é pela barriga grande do manezinho que está por ver. Espera que teus estádios vão estar cheios, espera que aquele grito vai sair. Espera aquele beijo, aquele toque, aquele olhar que vai voltar. Espera que o cheiro dela, o dele, está chegando. Espera que é hora de cuidar de todos, de abraçar a família. Espera que é hora da solidariedade. Espera que é hora de planejar o amanhã. É hora de resgatar aquele abraço grande que estava guardado no armário das ocupações e dar ao filho. Espera que é hora de, mesmo na dificuldade, dizer daqueles que você mais ama. Eu te amo. Espera que nunca tivemos uma oportunidade, de forma tão dolorosa e esquisita, de nos reconhecermos no que mais somos, humanos. Espera, Floripa, que ficar junto é fortalecer. É saber que a espera não é nem jamais vai ser somente do verbo esperar, mas também do verbo esperançar. Espera, Floripa. Espera. Espera. Espera.